Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver que um grupo de astrônomos conseguiu registrar mais uma vez que a relatividade está correta, que Einstein estava correto. Eles conseguiram medir algo que é chamado de frame dragging, ou é o arrasto do contínuo espaço-tempo. Isso é uma coisa que não foi prevista pela relatividade, mas estava ali na relatividade, e três anos depois, dois matemáticos austríacos chegaram a essa conclusão, e só agora foi conseguido fazer uma medida mesmo com uma incerteza bem baixa do chamado frame dragging. Ou seja, os astrônomos conseguiram ver o espaço-tempo sendo arrastado, e isso só foi impossível por causa da dança cósmica de dois objetos bem peculiares. Vamos tentar entender tudo isso nesse vídeo? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo, e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu tenho falado, até dia 10 de fevereiro, você se inscrevendo no curso Big Bang Astronomia para Leigos e Apressados, você ganha o kit do aluno, camiseta, caderno, caneta, o adesivo, tudo vai para você de graça. Então, acesse aí, academyspace.com.br barra Big Bang, e você faça a sua inscrição, lá você tem todos os detalhes, todos os módulos, tudo que a gente está tratando no curso, você se inscreve e ganha o kit do aluno inteiramente grátis na sua casa. Eu já entrei em contato com a maior parte dos alunos, estou terminando aí, então, se você fizer, eu vou te mandar um, você fazendo a inscrição, você vai receber um e-mail, e nós vamos conversar aí sobre o endereço, o tamanho da camiseta e tudo mais. Então, estou esperando você lá no curso Big Bang Astronomia para Leigos e Apressados. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Todo mundo aqui já está cansado de saber que há cerca de 100 anos atrás, o Albert, mais de 100 anos na verdade, né? O Albert Einstein escreveu ali a sua teoria geral da relatividade. Uma das principais coisas da teoria geral da relatividade é que ela tratava de forma diferente a gravidade, na teoria geral da relatividade, a gravidade seria a distorção do espaço-tempo causada pela massa de um objeto, ou seja, a Terra, o Sol, todos esses objetos, eles causam, então, uma distorção no que a gente chama de tecido do espaço-tempo. Quanto maior a massa do objeto, maior essa distorção, até chegar em objetos extremos, né? Como um buraco negro, por exemplo, que meio que rasga ali o espaço-tempo, tá? Eu sei que não é assim, eu sei que os especialistas aí em relatividade vão me detonar, mas só o pessoal poder entender o conceito, assim, geral. Então, basicamente, é isso que a relatividade descreveu. Desde o dia que ela foi anunciada, desde o dia que ela foi escrita, vem se tentando provar vários aspectos da teoria geral da relatividade. É uma teoria muito complexa, então, assim, tem muita gente que duvida dela, e para quando a pessoa duvida, quando o cientista duvida, ele coloca aquilo à prova. Então, eles vão fazendo várias e várias provas, e a teoria geral da relatividade vem passando muito bem em todas essas provas. Isso também graças ao avanço tecnológico. Por exemplo, a detecção de ondas gravitacionais. Onda gravitacional era algo previsto na teoria geral da relatividade. Foi necessário aí cerca de 100 anos para que a gente tivesse o equipamento necessário para poder detectar as ondas gravitacionais. A foto do buraco negro. Do jeito que a teoria da relatividade previa como seria a imagem de um buraco negro, a foto mostrou. Mas para fazer a foto, precisou aí 100 anos também para que a gente pudesse ter todo o sistema, ter descoberto toda a metodologia de como fazer essa imagem. Fora isso, tem várias outras provas, observações dos sagitários à estrela, da velocidade de estrelas passando perto de um buraco negro e tudo mais. Tem até provas mais simples, digamos assim, feitas até na órbita baixa da Terra. Em 1918, três anos depois do anúncio da teoria geral da relatividade, dois matemáticos austríacos, o Lenzes e o Thuring, eles falaram o seguinte, eles perceberam o seguinte fazendo as contas ali. Se a teoria geral da relatividade estiver correta, objetos que estejam em rotação, eles vão criar um arrasto no tecido do espaço-tempo. Eles vão fazer com que o tecido do espaço-tempo se distorça, ou seja, se contorça ali, junto com a rotação daquele objeto. Isso aí foi que eles previram. Esse efeito tem um nome oficial, digamos assim, de precessão de lence to Thuring, mas o pessoal chama de drag-framing, frame-dragging em inglês. Então seria o arrasto do espaço-tempo. O objeto está ali girando, você tem o tecido do espaço-tempo, onde estão os objetos todos no universo. Aquele objeto girando, ele gira o espaço-tempo junto com ele, arrastando o tecido do espaço-tempo. Acho que deu para entender relativamente bem o que é. A questão é, no começo dos anos 2000, duas sondas ficaram na órbita baixa da Terra e conseguiram medir esse efeito na Terra. Só que ele era um efeito muito mínimo. Quando uma coisa é muito mínima, você tem um grau de incerteza associado, já falei de incerteza aqui, incerteza de medidas e tudo mais, associado a essa medida que essas sondas fizeram. As gravity, a gravity A e a gravity B, elas fizeram essas medidas. Chegaram a comprovar que existia esse frame-dragging, esse arrasto do espaço-tempo. Mas os pesquisadores precisavam de algo assim mais contundente. E existe no universo vários objetos que podem ajudar isso. E um desses objetos os astrônomos descobriram ali, perto dos anos 2000, e já tem mais de 20 anos que eles vêm observando. Na verdade, é um sistema binário que é composto por um pulsar, uma estrela de nêutrons particular, que gira rapidamente e emite aqueles pulsos com uma precisão incrível. E esse pulsar gira ao redor de uma anã branca. Anã branca que é uma estrela morta, que é uma estrela do tamanho do Sol, mais ou menos, que depois que o Sol morrer, ele se transforma em uma anã branca. Então, a anã branca nada mais é do que o resto de uma estrela do tamanho do Sol. A grande questão é que a anã branca é muito densa. Então, ela distorce. Ela tem uma distorção ali no espaço-tempo, no tecido do espaço-tempo. E o pulsar orbitando ela, aqueles pulsos que ele emite com precisão, quando esse pulso passa por essa distorção, seria possível medir essa distorção aqui da Terra. E assim, dependendo da inclinação e tudo mais, e como que esse pulso chegaria aqui, e como que essas medidas estariam desalinhadas, caso não tivesse esse efeito, os astrônomos, então, poderiam comprovar, mais uma vez, que o Einstein estava certo, medindo aí o tão famoso, o tão falado frame-dragging. E foi basicamente isso que eles fizeram. Então, para vocês terem uma ideia, a antena de Parkes, na Austrália, que detectou esse objeto, esse pulsar, ele chama PSRJ11416545. Ele é composto por um pulsar que orbita uma anã branca. A antena de Parkes tem 64 metros. São 20 anos de medida. Isso aí é muito importante, porque você tem a órbita muito bem determinada desse pulsar. Por que você tem a órbita muito bem determinada dele? Porque os pulsos que um pulsar emite são pulsos muito precisos. Na verdade, são usados até mesmo para calibrar os relógios atômicos. Então, é isso que é a grande questão. O que aconteceu, então? A estrela, a anã branca, ela está girando e ela está arrastando o tecido do espaço-tempo junto com ela. Quando o pulsar emite o pulso, quando aquele pulso passa pela anã branca até chegar aqui na Terra, esse pulso sofre esse desvio devido ao arrasto. E aqui na Terra foi possível medir usando aí os radiotelescópios. Foi possível medir, então, esse efeito. E esse efeito também se dá graças a uma inclinação que existe na órbita do pulsar. O pulsar tem... A órbita dele vai inclinando devido a esse arrasto. E aí, o que o pessoal faz? Eles modelam sem o efeito e modelam com o efeito e vejam e vão ver qual dos dois que vai bater com a observação que eles fizeram. Então, basicamente, o que eles fizeram foi isso e chegaram à conclusão, então, que a chamada precessão de Lancy-Tiering foi comprovada. Isso faz o quê? Isso, mais uma vez, comprova que a teoria geral da relatividade, ela está viva, é correta, pelo menos em tudo que ela está sendo testada atualmente ela é correta. Eu sei que vai aparecer aí todo mundo criticando isso, mas em tudo que está sendo testada a teoria da relatividade está passando. Em todo tipo de teste que é feito, vai passando. Uma outra coisa muito importante é o avanço tecnológico. Um pulsar desse, a gente não conseguiria ter medidas assim precisas se a gente não tivesse uma antena como a antena de Parks na Austrália para poder medir com muita precisão a órbita e tudo mais. Então, muitas coisas que já foram definidas, muitas teorias, muitas ideias e tudo mais, elas precisam de um tempo para ser confirmadas porque precisa que a tecnologia chegue naquele estágio. Quando a tecnologia chega naquele estágio, então é possível determinar. E o Einstein está aí sendo confirmado em todas as vezes que está sendo colocada a prova. Isso aí é muito legal, por isso que eu brinco aqui, pode subir a hashtag Einstein Certo mais uma vez, porque a precessão de Lance Turing, os caras lá em 1918, que falaram que devia existir isso, que se você tivesse um objeto em rotação, ocorreria esse arrasto do espaço-tempo. Esse arrasto agora foi medido com boa precisão. O artigo foi publicado na revista Science, comprovando mais uma vez um pedaço importante da teoria geral da relatividade. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, como eu falo, passe lá, academyspace.com.br barra Big Bank. Se inscreva no curso. Você se inscrevendo no curso, você vai ganhar o kit do aluno inteiramente grátis. Camiseta, caneca, caderno, canetinha e adesivo vai chegar na sua casa. Estou esperando você. Invista no seu conhecimento, que isso ninguém vai tirar de você nunca. Combinado? Falo também, passa lá na spacetodaystore.com. Camiseta legal aqui, com o nome dos pesquisadores. Então, passe lá. spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné luminária. Tem tudo lá na loja esperando você. E falo também para você se tornar membro aqui do canal. Tem três maneiras. Botãozinho aqui do YouTube, patreon.com.br spacetoday e apoia.se barra spacetoday. Se tornou membro, manda um e-mail para spacetodaysite arroba gmail.com e você fará parte do seleto e secreto grupo dos apoiadores do spacetoday. Dado todos os recados, feito todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, contudo, no peito do like, isso ajuda pra caramba, o vídeo e o canal ganha relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho